E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago mais um episódio dessa série Black Me E mano, finalmente está tudo pronto lá, velho Eu fiz tudo, está tudo nos trinques pra nós poder sumir desse planeta, mano Mas eu estava pensando aqui, velho, o que eu posso levar, o que vai ser útil, o que vai ser inútil Hum... Eu vou levar, obviamente, essa minha armadura aqui, boa Porque eu gosto dela Hum... Eu estou vendo se eu acho, levo mais alguma armadura Eu não sei, eu tenho que levar essa porque essa voa E eu estou pensando em levar essa aqui Que, né, talvez seja útil, não sei, talvez Eu vou levar essa aqui E... Acho que só, mano, acho que não tem uma outra que eu queira levar Hum... Acho que só essas aqui mesmo É... Só essas aqui, tá... Só essas duas que tá bom Aqui tem essas coisas que eu vou levar pra lá Aqui vai ser o que eu vou levar pra lá Então eu vou deixar essa armadura aqui Que a gente vai utilizar Aí eu vou levar a do arqueiro verde também Porque eu gosto... Não, não vou com o arqueiro verde dessa vez Vou com o arqueiro negro Não, é negro Não, esse aqui é do... 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 Não... Esse aqui não era o dark que eu fiz, mano? O que tá acontecendo? Poxa! Ah, agora eu vou com o arqueiro verde também Para errar Arqueiro verde Hum... Deixa eu tirar esse chapéuzinho daqui, mano Que coisa chata É... Tá... Deixa eu ver mais o que que eu vou levar pra lá Eu tenho que ver tudo que eu vou levar pra lá Isso aqui eu vou levar Então, beleza Fica aqui comigo Tá, esses dois tá aqui Minha bolsa aqui tem tudo aqui que eu vou... Tem umas coisas aqui que eu não preciso levar, né? Vamos combinar aqui, né? Vamos combinar tem umas coisas aqui que a gente não precisa, né? Vamos lá pro... Vamos achar o nosso baú lá E deixar essas coisas que a gente não vai utilizar Ó, já tem um creeper safadinho aqui, me espera Opa, morreu Morreu só com a minha presença Beleza, vamos vir aqui Cadê minha casa, mano? Na verdade nem é casa aqui É um buraco que eu cortei no meio ainda por cima É... Deixa eu guardar algumas coisas que eu não vou usar Aqui vai ser muita coisa como tudo isso aqui Hum... Deixa eu ver mais o que eu não vou levar Isso aqui eu não vou levar Esse bloco de ferro, obviamente Hum... Ah, eu não vou deixar isso aqui Deixa eu ir pra lá Essas coisas aqui Nossa, tem muita coisa que eu vou deixar aqui, hein? Isso aí é louco Tá Tem mais alguma coisa aqui que eu não vou levar Essas aqui, obviamente, que eu não vou levar Então deixa tudo aqui Essas bolsas tudo eu vou levar Vai que dentro dessa bolsa tem alguma coisa que eu queira na hora do querer Isso aqui eu vou levar Sempre bloco é bom a gente levar É... Opa, deixa eu guardar isso aqui também Aqui tem alguma coisa? Hum... Que eu vá levar Não, aqui realmente não tem nada Eu vou levar alguns blocos, mano Eu vou levar alguns blocos Apesar que eu tenho bloco já Mas deixa aqui Pra não precisar de emergência Comida a gente tem Mas tem tudo que nós precisa Pra estar indo lá pra lua Ih, já tem um creeper sapeca aqui, mano Sai pra lá, fi Deixa eu pegar aqui o meu outro tancão Beleza, tudo cheio, bonito Deixa eu vir aqui e colocar aqui O meu outro tanque Nossa, tem tempo pra caramba Aqui tem todas as coisas que eu preciso Roupa de herói preciso Tudo na mão Tudo na manga Só nós curtir E sumir desse país Sumir desse Brasil Esse Brasil todo aqui, mano Então vamos entrar aqui no foguete Meu Deus do céu Como é que eu faço pra subir Tá contando Contar regressiva Como é que eu faço? Aperto o I Eu não sei Eu não sei como é que eu faço Aqui, gente Qual comando eu aperto aqui, mano? Que coisa louca é essa? Que coisa louca é essa, mano? Qual botão? Meu Deus do céu Apertei alguma coisa aqui Que bugou tudo Ó, eu preciso descobrir Qual botão eu aperto? Aqui Descobri Tamo voando Meu Deus, tá tudo bugado Mas não tem problema Isso aqui vai dar com certeza Um grande problema no zóio Quem estiver olhando E vamos ir, mano Contar regressiva Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E eu tô pegando fogo E eu Falou Adeus Nossa senhora Meu foguete tá saindo Vambora Meu Deus do céu Por que que tá tão bugado assim? Senhor amado Dá um troço na visão Que, olha Tô bom Mas tô indo Importa que não é que tá subindo Bugado, mas não é que tá Acho que o foguete Que foi feito meio na pressa Então, gente Ele tá meio desequilibrado Ele não tá muito bem equilibrado Assim Aí meio que Tá acontecendo essas coisas Meio loucas aqui Mas não tem problema O importante é voar O importante é que ele tá voando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Calma Eu preciso Deixa eu tirar o fogo Da minha cabeça Eu preciso subir, gente Subir Subir pra lua Que era a lua primeiro Porque a lua é o primeiro Porque lá Lá na lua A gente consegue pegar Algumas coisinhas de tir Pra nós ir pros outros planetas Tá ligado? Então Basicamente É isso que a gente tem que fazer Esse é o nosso objetivo E pra esse fino mundo aqui, mano Ah, eu vou ter que tu ir mais longe Vambora, Brasil Segura Me segura Que hoje eu tô bandido Vambora, mano Olha como eu subo a 300 minutos por segundo, véi Você é louco, hein? Ô, mas demora, hein? Pode chegar na lua já Pode chegar na lua Tô chegando na lua Olha lá Sabe quem chega na lua também? Sabe quem não gosta da lua? Sabe quem? A Joelma Porque a lua traiu ela Ih, meu Deus Eu sou muito ruim com piada Puta que mal Meu Deus Mas é verdade, mano Ela canta na música dela A lua me traiu Tá bom, parei Tá, parei Eu juro Eu juro que eu parei dessa vez Ai, vambora Vamos subir logo isso aqui Que eu quero chegar logo lá Na lua, né? Tá, né? Vai que eu chegando na lua Tá a Joelma lá, tá ligado? Cantando Tomar aqui seus 50 reais, né? Porque, enfim A lua traiu ela, né? Ela pegou o chimbinho no frago lá Ih, 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 ih Ih, ih Tiga, eu falei que ia parar Mas não consigo Quando eu penso numa piada Essa piada fica pra cima na minha cabeça Mano, o que que Ah, tá, achei que nós nunca ia chegar Mas chegamos Velho, olha o tanto do like que nós temos aí Tem o Mercúrio Tem Vênus Tem Marte Tem Júpiter Tem isso Tem isso Tem isso Tem aquilo Aqui são os que tem pra nós ir Mas aqui nós tem que clicar Onde nós quer ir, ó Titi, titi, titi Não Aqui, ó Essa aqui Não Hum Vamos pro sol, gente Vamos pro sol Vamos pro sol Será que nós pode ir pro sol? Nós pode ir pro sol, hein? Vamos pro sol Como é que faz pra ir pro sol? Será que tem que eu ir pro sol mesmo? Não, acho que não, hein? Acho que não, hein? Tá Deixa eu... Cadê a lua, mano? Cadê a terra? Que isso? Ah, pra criar uma base Olha, se eu vim com todas essas coisas aqui Eu posso criar uma base, tá ligado? Uma base pra ser Ah, isso aqui é interessante Ah, isso aqui é interessante Deixa eu ver o que tem aqui Vamos ver Na terra aqui Vamos lá pra terra Ah, a terra aqui tem a lua Bom Depois eu volto pra... Pra... Pra terra E pego todas as coisas que nós precisamos E eu crio o nosso planeta É, mas por enquanto Vamos... Vamos pra cá mesmo Porque é pra onde nós precisamos Gente, por que eu não tô conseguindo? Vai pra lá, homem Tô... Tô mandando Vamos Vamos pra lua Vamos pra lua Porque a lua não me... Me traiu Hum... Homem do céu Quero ir pra lua Só que vocês não tão entendendo Ah, eu preciso criar a minha estação espacial, mano Senão eu não vou conseguir... Não vou conseguir... Não, eu consegui Fui... Fui... Fui, fui de uma vez Fui bem brabo Tô chegando Hiiii Hiiii Não, 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 não Fureu Azedou, azedou Calma que o bagulho tá louco aqui Calma, calma Vamos cair... Tão caindo muito rápido, mano Olha os segundos, minutos Velocidade tá tensa Vamos dar uma freada aqui na velocidade Hiiii Hiiii, freia Não sei como é, ó Tô chegando na lua, gente Aqui nós temos que pegar as outras coisas Pro nosso foguete ficar melhor Pra nós ir pro poder pros outros planetas Senão não tem como Senão não tem como Nós temos que fazer a nossa base também, mano Tem muita coisa pra nós fazer, velho Isso é louco, tio Tem bastante coisa pra nós fazer Mas vamos continuar por aqui, mano Não para não, não para não Isso aí eu pego depois Vambora Tão chegando, tamo chegando Hiiii Estaciona, maluco Vai explodir Oh, não Chegou Chegou Tô vivão Alô, tô vivo Desce Como é que eu desço daqui? Gente, só quero descer daqui Gente, gente, gente Gente, gente Desci, obrigado Meu Deus do céu Uh, cheguei Tô vivo Ainda bem Não morri Caraca, mano Que louco Ô, isso aqui é a nossa marca Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Porque eu não sabia Eu não tô afim de me perder E perder meu carrinho Piu Dá no pé daqui Enfim O que que tem aqui na lua? Eu não lembro Mas eu sei que aqui tem Eu não sei porquê Mas eu acho que não é uma boa ideia Eu devia ter vindo com flash, né? Marquei Eu preciso achar Algumas vilas Algumas coisas muito loucas aqui Ou aquelas dungeons muito doidas Tendo aquelas dungeons muito doidas O que tem naquelas dungeons muito doidas? Então, tem umas coisas muito doidas lá E é o seguinte Lá naquela dungeon Nós matamos o bicho pra pegar o purgate Mas eu quero ver eu achar Mano Isso aqui é muito chato, mano Isso aqui eu fico flutuando Que coisa Eu devia ter vindo com um cara Que ia andar assim rápido Marquei Eu não pensei nessa hipótese Eu sou besta mesmo Mas não tem problema Vamos ver que nós vai voandinho aqui Só de boa Tranquilão Até achar O que eu quero Porque eu não quero ficar aqui na lua Lua todo mundo já explorou já, mano Eu só quero Vim aqui Matar aquele bicho da dungeon Muito louco Pegar o purgate dele E dar no pé E dar no pé E dar no pé Porque não é preciso Um negócio que é o tier 2 Que é Pra abrir o tier 2 Que é o Cadê? 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 Não é todo dia Que alguém vem pra lua, né Mano Ó minha cara de felicidade Nossa, eu tô muito feliz Gente, eu vim pra lua Viu? Essa é minha cara de felicidade É Com certeza Eu passei todo o tempo do mundo Pra ser assim, galera Não ter exatamente nada Eu ter andado quase mil metros E não ter achado exatamente nada Você acha que eu tô feliz? Ó, é muito felicidade mesmo Mano, é sério que não vai ter nada aqui, mano? Não, deve ser muito pira Não, mas daí eu vou pra outro lugar Eu tenho que criar minha base, né Minha base facial, mano Minha base Tenho que fazer minha base Minha base tem muita coisa pra fazer, mano Tem a bolha de ar pra plantar, pra colher Só tem que ter muita coisa Eu tenho que levar muita coisa, mano Ah, essa base aí depois eu pego Igual que eu lembrei, mano Esqueci de pegar uma coisa importante Que é a sapling Porque pra fazer a base Você tem que ter árvore Porque árvore é tecnicamente oxigênio Então Eu esqueci disso Mas depois eu volto lá pra terra E nós pegamos tudo que falta E fica de boa Eu só queria Achar a dungeon pra eu pegar já um tiro Pra eu poder ir pra outros planetas, tá ligado? Porque eu não quero ficar só aqui na lua Aqui na lua não parece ser muito interessante O que tem aqui, sabe? Sei lá Temer slam Mas enfim Por enquanto é o que tem Meu, nós temos que se contenter com isso Mas não é isso que eu bem que eu quero Eu quero achar alguma coisa Mano, eu acho que é mais fácil eu tirar isso aqui E ir correndo Não, nem assim é mais fácil Ih, meu Deus do céu Por que que eu não vim com a minha roupa do fresh? Por que que eu não vim com a minha roupa do fresh? Esse aqui não anda rápido Esse aqui anda rápido Ah, esse aqui anda mais rápido que o coisa Esse aqui anda mais rápido que esse aqui Então já serve Ainda bem que eu vim com esse aqui Anda mais rápido Meu Deus, mas se pular também Pelo amor de Deus Não, mas ele pula longe pelo menos Uh Beleza, vamos Vamos correr aqui Meu Deus do céu Quero correr, Brasil Beleza Mas eu não posso pular Cara Não tem exatamente nada aqui nessa lua Que legal Perga de tempo Eu não estou achando A dungeon Que eu precisava achar Mas eu não estou achando Que saco Não, eu estou achando uns bichos aqui Eu também quero aparecer uns bichos aqui, mano Quer dizer, sinal Sinal que tem coisa aqui, mano Sinal que tem coisa aqui, velho Ou não Deixa eu ver Será que tem alguma coisa aqui, mano Será que tem? Não, não tem Mas Doido Não é doido Não é doido Não é doido Doido Não é doideiro Aqui não é doideiro Não é doido, meu Deixa eu Deixa eu vir aqui Pegar isso aqui Porque não é tão doido assim Agora com isso aqui Não é doido Na verdade tem uma Eita que aninha doida Não dá nem graça, mano Acho que o boss vai olhar pra mim E eu falar E aí, boss, como você está? Eu falo Estou bom Eu também estou bom Eu vou matar ele Não vou nem quebrar essas coisas Tá, gente Esse bichinho Não merece Mentira, merece Então, não, não Calma, calma Tem mais uma coisa interessante ali Não, Creeper Não, Creeper Você não ousa explodir, Creeper Olha que louco Vou pegar isso aqui, mano Isso parece louco Isso que eu tenho pra caramba E aí, Esqueletoide E aí, seus esqueletos Como vocês estão? Eu estou bem Fih, dá nem graça Pra minha Big Bear Ninguém me segura, mano Sai pra lá Nossa, viu? Matei um com o outro, mano Ah, aqui o bagulho é louco mesmo Até que eu não fui Aí, rapaz do céu Rapaz do céu Acho que é Meu Deus do céu O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Ah, não, ah, não, ah, não Ah, não, ah, não Deixa eu Deixa eu quebrar essas coisas Chato pra cara Sai, aranha Meu Deus, aranha Me joga na parede Me chama de lagartixa E mais um pouco Rapaz do céu Tá difícil Tá difícil Acho que é difícil sair disso aqui, mano Meu Deus do céu, velho Que coisa doida Quero ver pra depois eu voltar lá pro meu bagulho Ué Não, tecnicamente isso aqui era pra ser a sala do boss Tecnicamente era pra ter um boss aqui Calma aí Tem alguma coisa errada nesse lugar que não tá certo Não Que? Oxi Ai, que doideira é essa? Não, é que tipo assim Hum, buguei Sabe o que aconteceu? Buga, eu Sai, esqueleto Sai, sai Na moralzinha Calma, gente Era pra ter um boss aqui Porque tem tanto Pra eu abrir aquele baú Eu preciso da chave dele Pra ter a chave dele Eu preciso matar ele Já começamos aí Eu vou limpar tudo isso aqui, mano Não deixar nada, não Tem mais um pouquinho ali Beleza Acho que tem mais algum pra cá, mano Que eu deixei Mas que doideira Tá, aqui eu caí Beleza Então vamos fazer o caminho novamente aqui, galera Aqui eu caí E eu vim bala pra cá Vim bala Ali tem um esqueletão Ele já vai matar Vamos chegar no esqueleto assim E xablau É esqueletoide Beleza Nossa, mas de onde tá saindo esses bichos aqui, mano? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Tá bom E tecnicamente Deixa eu colocar esse bloco aqui Tecnicamente Nadeu Eu realmente não sei o que tá acontecendo Eu realmente buguei Totalmente Meu Deus do céu Tem bicho pra caramba aqui Mas tudo bem Deixa eu matar Mano, mas Não faz sentido Era pra Tem um boss aqui Vem aqui, ó Antes de chegar aqui na real Olha pra ter um boss Ué Ué Mas que doideira é essa, meu parça Bom Eu vou embora dessa lua Nessa lua eu não fico mais E aí, galerinha Do fundo, galera Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo Depois desse feio gigante aqui Que nós não conseguimos achar o boss Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa que like E, mano, até o próximo vídeo Porque eu vou nessa Falou E tchau, galeria Nossa, mano Que lua, mas é podre E não esquece de conferir os outros vídeos do canal Belezinha? Então até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui E tchau, galeria